O Garben Music Fest, juntamente com o Jornal Terras de Gaia, vai apresentar uma banda oriunda da Póvoa de Varzim. De Void é assim que eles se apresentam e são quatro elementos que cantam originais em português e também em inglês. Começamos primeiro pela vocalista Ana Flores. Considera-se perfeccionista e fiel para com os outros e o seu sonho é ser feliz a fazer aquilo que gosta, que é cantar. Bem, o meu nome é Ana Flores, tenho 31 anos. Minha atividade profissional tem uma loja de tatuagens e body piercings, desde rock, heavy metal, cancanances, cranberries, muse, symphony X mais agressivo, mundo de pele. Eu tenho muita diversidade musical, desde o pop até ao black metal. Tenho muitas bandas que gosto. Fala-me um pouco sobre a banda. Eu não conheço muito bem. É de rock? É de pop? Trata-se do quê? É pop rock, rock alternativo, essencialmente. É esse estilo de rock. É assim, eu estou na banda há pouquíssimo tempo. Este é um projeto de... eles já eram os três amigos, já tocam há mais de 20 anos. Entretanto, no ano passado, no final do ano passado, eles ficaram sem a vocalista e precisaram de ter outra vocalista e, neste caso, é aqui que entro eu, não é? Mas isto é uma coisa muito recente. Eu estou no The Void desde janeiro. Depois veio esta situação que nós todos sabemos, não é? Do Covid. E, assim mesmo, efetivamente, só estou há três, quatro meses a ensaiar com o The Void, mas eles já são um grupo de muito tempo. Eu é que sou o membro mais recente. A Ana tem algumas influências musicais, desde o pop ao rock. Desde pequenina que canta e encanta. Vamos ouvir a belíssima voz de Ana Flores. Eu estou no meu local de trabalho, mas eu vou cantando. Vamos lá. Está-me a Samores Amantes, esta música. É uma música recente que nós estamos a estudar. Amores amantes, amantes amados, sussurros gritantes, em gritos calados, atenta ao toque da tua mão, que me toca e me faz ir além. Além do crer, além do limite, do que o olho vê, do que o olho vê. Não é fácil, não é fácil, não é fácil, não é fácil, não é fácil conversar, sem falar, entender tudo num simples olhar. A Ana está nos The Void há pouco tempo, mas depressa se integrou. A voz dela conquistou rapidamente os seus colegas de grupo e desde janeiro que a Ana Flores têm encantado a malta da música. Não, não nos conhecia. Por acaso, eu inicialmente comecei a fazer um canal de covers e tinha aqui os clientes que gostavam da minha voz. Porquê é que eu não tentava entrar para uma banda, para alguma coisa do género? Eu disse, olha, porquê não? Entretanto, um amigo meu disse, olha, esta banda de pop rock, rock, está à procura de uma vocalista. Não quer experimentar? Eu, olha, porquê não? Disse, olha, vocês ainda estão à procura de vocalista? Ele, sim. Pronto, eles fiam cá, sim, eles gostaram da minha voz e estou cá eu. Fiquei. A ela desejamos muito sucesso e esperamos um dia ouvi-la em grandes palcos nacionais, mas também internacionais.